Não sei se vou de bulgarino, pulso ou invicta que destaco o maloc Cansei, hoje não tenho tempo pra lorota e argumento já despausar E na vida bandida, adrenalina que fez o menor se jogar E eu mudei de vida, quem não tinha nada hoje joga só gol E eu sou vida louca, ela na minha base quer me dar a noite toda Nas quatro paredes quando esquenta cai a roupa O clima tão quente pra bandida tão carente que com nós não tatua E eu sou vida louca, ela na minha base quer me dar a noite toda Nas quatro paredes quando esquenta cai a roupa O clima tão quente pra bandida tão carente que com nós não tatua Não sei se vou divulgar e não possuo em Big Tak de estátua maloca Não sei, hoje não tenho tempo pra lorota e há momentos de a desposa E na vida bandida, adrenalina que fez o menor se jogar E eu mudei de vida, quem não tinha nada hoje joga só louco pro ar E eu sou vida louca, ela na minha base quer me dar a noite toda Nas quatro paredes quando esquenta cai a roupa O clima tão quente pra bandida tão carente que com nós não tatua E eu sou vida louca, ela na minha base quer me dar a noite toda Nas quatro paredes quando esquenta cai a roupa O clima tão quente pra bandida tão carente que com nós não tatua Aê, DJ vilão Original, tá?